Olá meu amigo, olá minha amiga que acompanha o canal pesca observações de animais amantes da natureza estamos aqui hoje no rio Costa Pinheira para estar fazendo a pescaria vamos ver se vai ser alguma coisa, o rio está bem baixo, mas talvez dá alguma coisinha acompanha a pescaria, já se inscreve, deixe seu like e bora para o vídeo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto